Olá, eu sou o J.B. Oliveira, advogado, professor, jornalista e escritor, e este é o programa Dicas de Comunicação da sua OAB São Paulo. Falamos sobre o início da mensagem, lembrando que esse início deve ser original. Falamos sobre o meio, lembrando a frase dos publicitários, o meio é a mensagem, é onde vendemos o nosso peixe e tem que ser consistente. Falemos agora, consequentemente, sobre o fim, como encerrar uma mensagem. O fim é tão importante que não pode ficar ao sabor da inspiração do momento. Vá que essa inspiração não chegue. Vá que pelo nervosismo, pelo assodamento, por alguma coisa que aconteça com você ou com o público, a inspiração não venha para um final bonito, para um final marcante, para um final sonoro. Como fazer? O fim tem que ser premeditado. Antes de pronunciar a primeira palavra, determine qual será a última. Com que frase, com que expressão, com que palavras você vai coroar o seu comunicado, a sua expressão, a sua fala, a sua mensagem, a sua defesa. Com que palavras? Isso é tão importante que os latinos diziam finis opus coronati. O fim coroa a obra. De fato. Se você teve uma fala, um discurso, até claudicante, até mais ou menos, mas terminou de forma pomposa, de forma grandiosa, de forma grandiloquente, de forma apoteótica, o aplauso que vem, a aprovação que você recebe faz com que qualquer falha à vida ao longo da fala seja esquecida. Por outro lado, se você fez um grande trabalho no início e no meio, mas não sabe encerrar, mas não sabe dar a chave de ouro e fica de uma forma perorativa, claudicante, todo o seu trabalho anterior está comprometido. O fim, portanto, deve ser algo pensado, criado, burilado, e no instante de encerrar, você usa aquela frase premeditada e traz o aplauso, a aprovação, o êxito. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto